Música 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 Peraí doutor Para aí Música 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 Vamos votar? Como o senhor vê a importância do direito ao voto A cidadania? Senhor? Como o senhor vê a importância do senhor votar hoje Na idade, o senhor acha importante? Não, estou feliz, eu sou brasileiro O importante é votar? É votar Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E O RESPEITO A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado